Quanto eu ganhei rodando na Uber nesse sabadão, final de mês, aqui na cidade de Fortaleza. Mas antes de eu mostrar para vocês o meu resumo de ganhos, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a nós! Esse aqui é um tipo de vídeo, galera, que vocês sempre me pedem aí no privado, né? Pedindo para a gente fazer aqui esse resumo de ganhos para vocês, né? Estamos aqui, galera, ó. 3h54, né? Vai encerrar agora, 4h da manhã, o nosso sabadão. Fizemos hoje, galera, 21 viagens concluídas. E no total, galera, fizemos aqui, ó, quase 1.400 aqui na semana. E nesse sabadão, galera, fizemos aí, ó, 336 reais, né, galera? Finalzão de mês, né? Tivemos aqui, ó, 10 reais extra dado pelo usuário. Total, totalizando aí, ó, 326 reais. E aqui foram as nossas corridas que a gente pegou, ó. O valor extra dado pelo passageiro, né, ó. E focando sempre, galera, em corridas pagando aí acima e no mínimo, galera, no mínimo, no mínimo, no mínimo. 1,50 o KM rodado, entendeu, gente? Então a gente sempre faz esse cálculozinho aí do KM. Usando sempre, ó, galera, ó, o app muito bom pra vocês, que no caso aqui, ó, é o DSW. Ele vai aqui te dar todo o cálculo pra você, de quanto você tá ganhando, de quanto você vai ganhar por quilômetro, ó. Distância, né, tempo, tal, quilômetro, ganho por hora, ganho por minuto. E ele te dá aqui o endereço pedido. E ainda você pode aqui, galera, ó, verificar o histórico das suas corridas. Fica salvo aqui, ó, também, no seu app, beleza, galera? Então aqui, ó, muito legal você sempre ter esse app aqui, o DSW. E aqui, galera, foi o que a gente fez, ó. O total, 336.72. Eu queria aqui bater os 400. Mas a cidade, final de mês, a cidade tá um pouco parada. Mas ainda fizemos aqui esse valorzinho aqui, galera, beleza? Então, ó, se você gostou desse vídeo, galera, deixe seu likeão, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto a nós, valeu. Compartilhe, deixe seu comentário.